Olá, sejam muito bem-vindos! Quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. E também ative o sininho para não perder as notificações. Se faltou alguma live, já deixe aí nos comentários. E também comentem qual a melhor live que teremos para este domingo. Já deixe aí nos comentários. Então chega de enrolação e já vamos conferir as lives que teremos para hoje. 4 do 10. No YouTube, Dudu Nobre às 13 horas. Links das lives ficará na descrição. Live da ACD. Live da ACD às 18 horas com várias atrações. Confira as atrações. Gustavo Mioto Léo Chaves Dilsinho Daniel Mato Grosso e Matias Mayara e Maraiza Sorriso Maroto Chitãozinho e Chororó Que darão início às 18 horas. A live da ACD. Alexandre Ferreira Alexandre Ferreira Às 21 horas Em casa com Sesc Ainda tem a live Mariana e Matheus Às 14 horas. Comentem qual a melhor live que teremos para este domingo. Já deixe aí embaixo nos comentários. Ainda DJ Fernandes Às 12 horas. Boteco de Mãinha Boteco de Mãinha Às 16 horas Bebendo e Cantando Simone Também tem a live Simone Às 18 horas. Sandro DJ Com a live diária Em outras plataformas Teremos também a live diária de Tereza Cristina Que será no Instagram. Então essas são as lives que eu atualizei hoje para vocês No YouTube e também em outras plataformas. Se faltou alguma live já deixe aí embaixo nos comentários. E também comentem qual a melhor live que teremos para hoje. Deixe aí nos comentários. Deixe seu like para fortalecer o nosso canal. E seja todos bem-vindos. Se você é novo aqui Já se inscreva-se Deixe seu like E também ative o sininho Para não perder nenhuma das notificações. E também ative o sininho